Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês, mas antes eu quero dizer que isso aqui não é um Russell Mills, até porque não é uma novidade, e sim uma coisa que eu queria mostrar para vocês, já que o Donde liberou mais uma gameplay aí na Twitch de Hippocarno. O Hippocarno, que nem está aparecendo aí ao fundo para vocês, ele tentando caçar um Driosauri, também existem algumas outras gameplays aí que eu já mostrei, e caraca galera, está ficando muito da hora. Claro que a gente ainda não tem nenhuma novidade sobre quando que vai vir e se vai ser DLC ou não de fato, mas é bem interessante eu trazer isso aqui para vocês, já para vocês verem como é que está ficando aí, como é que já está o Hippocarno. Eu sei que eu já mostrei ele anteriormente, até mostrei o rugido e também algumas outras animações dele correndo, a gente pode notar aí que na hora que ele faz a curvatura, vocês podem ver que ele tem mais ou menos o mesmo grau de dificuldade do Carnotauro. Então a gente já pode ver que ele não é tão habilidoso assim, ele pode ser mais rápido, mas ele ainda tem aquelas dificuldades padrão do seu dinossauro anterior, que seria no caso o Carnotauro. Beleza, então dito isso, vamos agora para a gameplay que está aparecendo ao fundo aí para vocês, e espero que vocês se divirtam aí, então valeu e fui! Olha só o que eu encontrei aqui na frente, dois tiranossauros rex brigando, um derrotou o outro, eu vou tentar reivindicar a carcaça, já estou ameaçando aqui, vou dar três ameaças, sai da minha carcaça, é minha. Como as duas estão muito próximas, elas acabam sendo minhas. Não vai sair, brother? Não vai sair daí! Saia! Não tem que dar amizade, você está na minha carcaça, a gente é agressivo, aqui é agressivo. Caraca, velho, imortal, olha aqui. Aí, já era. Consegui eliminar ele, perfeito. Aqui nós temos, então, três carcaças, as três são minhas agora. Ele que não quis, ele que não quis disputar comigo porque ele estava machucado, né? Se tivesse normal, sem estar ferido, eu garanto, pessoal, que ele ia querer me atacar, eu garanto. Ele tirou proveito ali, que ele estava ferido ali, quis fazer que era amiguinho, mas a gente não vai cair nesse truque. Ainda bem. É capaz até dele me atacar depois. Então, a gente atacou ele primeiro, pegamos aqui as duas carcaças, que agora são três, e reivindicamos pra nós. O maluco é brabo! Vocês podem ver aí, então, que eu mostrei agora há pouco aí a gameplay do Hippocarno, muito épico, bem legal. Eu não sei, de fato, quando que ele vai chegar, mas eu espero que seja logo, pelo menos. Deixa eu só sentar aqui de novo. Se eu for que eu já estou, né, com a estamina cheia, e também minha fome, ela está cheia, é só vou dar mais uma mordida. Acabou ficando pra mim isso aqui, né? Vamos comer, né? Senão, vai estragar. Eu sei que eu estou 100%, mas é bom dar uma mordidinha ali só pra renovar. Deve estar uns 95. Aí, ó, perfeito. Eu estou aqui de Indominus Rex. É mentira! Ou seria Híbrido Rex? Não sei, poderia dar o nome aí. Ele tem até a marquinha azul, né, clássica, tem que ter, obviamente. Fica aqui deitado, então. Ver se vai chegar algum carnívoro pra tentar expulsar a gente. Ou se não, a gente pode até dar uma voltinha e ir pra algum outro lugar. Depois de comer mais um pouco, claro. Parece que eu escutei um tiranossauro vindo daquela direção. Eu até vou dar um grito aqui, ó. Vamos ver se ele vai me responder. Vamos ver. Não, aparentemente não me respondeu. Mas tem um T-Rex pra lá, ó. Será que deve ser da família desses aqui? Pelo menos de um deles. Eu acho melhor eu sair daqui, porque pode ser que venha uma família maior de T-Rex. E aí eles vão ver aqui as carcaças dos dois e vão achar que fui eu o culpado. Então vamos só comer aqui, ó. Ficar 100% mesmo. Aí, ó. Já tô 100% agora. E vamos sair. Vamos vazar. Dá mais uma corrida pra cá, ó. Olha lá, ó. Tô vendo, tô vendo. Eu falei? Lá na frente tem um, ó. Aqui, ó. Lá na frente, ó. Eu acho que é o T-Rex. Pelo que parece, é. Vou dar um grito. Eu acho que aquele não deve ser da família. Porque ele tá indo pro outro lado. Mas eu vou me aproximar. Vou mandar amizade aqui. Caraca, eu vou gastar toda minha estamina correndo até ele. Chegando mais perto agora, eu não sei se ele é um T-Rex de fato. Eu acho que na real é um Giga. Sumiu. Só porque eu tava falando. Foi abduzido. Os alienígenas acabaram raptando ele. Tem que cuidar desses alienígenas aí. Tem muito alienígena atualmente no The Isle. Cuide. Tá, o que eu posso fazer ali? Eu posso atravessar? Ou se não, eu posso voltar? Agora eu já tô bem longe. Então eu não vou voltar. Vou seguir reto. Também tem aquele tiranossauro que eu escutei. Então eu não sei se ele vai tá por aqui ainda. Como eu disse, ele pode ser da família daqueles lá, né? Então ele vai querer brigar comigo se ele veio ficar perto da carcaça. Como eu já tô com 100% de fome, eu posso fazer essa migração. Não tem problema. Tá. Não tem nada por aqui. Vamos seguir pra cá e tentar atravessar pelo menos. Ih, rapaz! Espinossauro! Espinossauro! Tá bem aqui pro lado. Eu não tô com toda a estamina cheia. Ih, vai ser um problema se ele me ver. Ele vai querer me pegar. Pelo menos eu tô full vida. Então se ele quiser vir pra cima, pode vir. Tem problema. Eu espero que ele não venha, né? Porque eu não quero brigar. Covarde! Ah, não tem nada pra lá. Só escutei ele. Ele deve tá meio longe. Será que ele tá na nossa carcaça? Pode ser que sim. É uma possibilidade. Bom, se ele tá pra lá, vamos deixar ele pra lá. Vamos atravessar aqui. Eu tô vendo alguma coisa do outro lado. Pode ser que seja mais carcaças. Já tá ficando de noite também. Tá, vamos correr aqui. Vou tentar chegar do outro lado ali. Aí eu posso depois deitar e recuperar um pouquinho mais a minha estamina. Assim que eu chegar naquela ilha. Eu acabei atravessando ali o mar. Mas já está de noite agora. E ali na frente eu já tô vendo alguns giganotossauros. Pelo menos eu acredito que seja giganotossauros. Pode ser T-rex, mas não tenho certeza. Ih, acabou a carcaça deles agora. Será que eles vão querer lutar comigo? Eu espero que não. Vou chegar mandando amizade já. Não quero treta. Estou aqui com pouca fome. Eu até posso me alimentar aqui disso aqui, ó. Será? Não posso não. Ó, mandaram amizade. Mandar um F aqui. Nossa, tá vindo até um anquilossauro lá, ó. Não, ele tá indo embora. Ele viu aqui os giganotossauros e foi embora. Olha eles passando aqui. Eu que tô passando, na verdade. Não é eles. Ih. Olha o tamanho de esse giga, velho. Opa. Isso, vamos pra lá. Perfeito. Caraca, momento de tensão agora. Olha a carcaça que eles deixaram pra trás. Ah, dá pra se alimentar, ó. Perfeito. Vamos comer um pouco, pelo menos. Ó, que bonitinho. Deixaram pra gente aí. Perfeito. Eu vou sair agora. Valeu aí, gigas. Tamo junto. Bora embora. Aquele espinossauro. Tinha escutado o espinossauro antes, mas... Sumiu de fato. Tô vendo daqui agora um... Albertossauro. Um Albertossauro. Ele vai tentar pegar a carcaça aqui e eu vou defender. Vou ameaçar. Só pra ele se sentir intimidado. Só pra trolar. Aqui é só dos apex. Ela já tá indo embora até. Não, tá vindo correndo pra cá, velho. Ah, olha ali o menino. Olha ali. Tá vindo correndo na coragem. Olha a audácia. Vou ameaçar ele. Ele vai saber com quem tá se metendo. Eu já ameacei umas 50 vezes. Ele sabe que não tem que vir na minha direção. Se ele se aproximar muito... Ó, tá aí por cima do e-bote. Beleza. Quer brigar o menino. Quer brigar. Vou usar só um corredão nele. Vai fugir. Quer ver? Se liga. Olha lá. Não é que ele veio? Toma, quebrei. Toma. Mais uma. Errou, amigão. Grita de novo. Grita de novo. Aí, ó. Não vai gritar? E aí? Eu acho que eu vou deixar. Vou dar uma clemência pra ele. Aí. Não, não. Vou dar clemência a nada. Clemência a nada. Veio pra cima de mim. Aí. É derrotado sem tomar um dano. Veio pra cima. Eu ameacei ele. Ele veio pra cima de mim ainda. Aqui tem coragem. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, dessa novidade. Até dessa gameplay. Que eu fiz aqui pra vocês. Só pra trazer aí mesmo. Eu sei que eu já havia trazido o Ipocarno anteriormente. Mas é legal sempre rever ele aí. E o Donde disponibilizou essa nova gameplay. Que ele fez na Twitch. Então, ia ser legal aqui trazer pra vocês. Pelo menos dar um gostinho a mais. Valeu, então. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos vocês. Até mais. E tchau. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.